Estou aqui agora com essa cantora maravilhosa, eu sou fã, né? É um talento sergipano que hoje está em São Paulo. Bom dia, Ela! Bom dia! Gente, eu estou encantada com esse trabalho, né? Um álbum lindo que foi produzido aqui em Sergipe, o clipe e o CD lá em São Paulo. Vai ter uma turnê maravilhosa, conte tudo pra gente! Então, faz um ano que eu fui morar em São Paulo, justamente pra iniciar a produção desse disco. Então, em agosto do ano passado eu me mudei pra lá e iniciei a produção lá no Cambuci Ruts, que foi o local onde eu produzi o disco. E ele foi finalizado mais ou menos em fevereiro, o material físico já chegou, já está à venda também pra o público sergipano. A gente fez um pré-lançamento e logo, logo a gente vem com a turnê pra fazer o show de lançamento mesmo. Olha, eu quero saber todos os detalhes, viu gente? Ó, tá aqui pra você conferir que trabalho lindo! E, claro, a gente já mostrou um trechinho pra você, mas a gente vai mostrar muito mais agora. É, Lua? Lindo, lindo, lindo! Trabalho lindo! Lua, fala um pouquinho da produção desse trabalho. Olha, o disco foi produzido em São Paulo, ele tem a direção artística e a produção de Daniel Groove e João Vasconcelos. É um disco que conta com 10 músicas autorais e duas releituras de Geraldo Azevedo e Alceu Valença e do cantor Pernambucano Otto. E tem canções minhas e de outros compositores. O disco foi todo produzido lá, mas o clipe foi produzido aqui, numa fábrica de Canela. Que legal! Um lugar muito especial também pra mim, próximo de onde eu morei, minha vida quase toda. Que maravilha! E esse é o resultado. Que show! Lua, eu te agradeço pela participação. Na turnê você volta aqui, por favor, viu? Vai pra São Paulo com o coração aqui.